Eu sei que o medo não dá pra evitar A dor de uma perda pode fazer chorar Mas eu sei que em ti eu tenho paz A sua voz doce me faz entender Que depois da chuva o sol vai nascer E eu sei que esperança encontrei Em ti Preciso aprender que no controle estás Me ensina a entender que em todo tempo é bom Os meus piores e melhores dias entregarei A sua voz doce me faz entender Que depois da chuva o sol vai nascer E eu sei que esperança encontrei em ti Preciso aprender que no controle estás Me ensina a entender que em todo tempo As duas vão Os meus piores e melhores dias entregarei Quero te amar mais E confiar mais E depender mais E depender mais Eu sei que esperança encontrei em ti Ah... 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 Quero te amar mais E confiar mais E depender mais Esperança encontrei em ti